e mais Beach Park aí ó aqui a galera faz é aero modelismo o parapente devido esse alto e essa plataforma aí a estação de energia eólica aí produz energia aí para o Beach Park mar calmo sem onda e tudo na dentro dos conformes essa área toda foi de especulação imobiliária só era natureza verde e dunas mas o homem tem esse defeito gravíssimo né e comprando e comprando depois perde o glamour a praia já não tá bonita lá como minha praia minha praia tá linda lá não é permitido isso aí depois eu vou colocar o vídeo da minha praia lá para vocês verem aí que coisa linda vindo a Fortaleza aí sejam todos bem vindos fiz uma revisão 100% na bike ontem fui levado a um lava rápido e trocado uma série de peças aí inclusive rolamento olha aí o visual aí ó isso aqui sim é vida ó isso aqui é a vida ó isso aqui não vai ficar preso em um apartamento e dirigindo o carro aí enlouquecidamente não isso aqui é a vida ó você fazer um passeio através da sua força física isso aqui não tem preço não aí o centro aí de energia eólica muito bacana e é isso aí voltamos já tá